Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos é nascer de novo. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite, descuidado ou impensado, não quis apenas ser. Noite, neste culto castigo, onde vamos ter papísimos, e a ser do Senhor, como também a mensagem, está se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, Ele deu as duas ordenanças, e também significa o carisma da vida cristã. O propósito que Deus, através de Jesus Cristo, realmente o matíssimo e a ceia, realmente faz parte da igreja cristã. Isto é muito importante. Esses irmãos que estão aqui na frente, esses jovens, que também é a nossa irmã, na profissão de fé, pelo matíssimo, também é que a igreja do Senhor é uma instituição divina, fundada por o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 16, 18, e diz que é de caríba a sua igreja. É composta de pessoas que tiveram tal experiência do novo nascimento, e se reúne como comunidade local para comunhão fraternal, e outros motivos, inclusive a celebração do batismo. E agora, estamos fazendo. Nós vamos orar nesse instante, por esses amados irmãos, e logo após estaremos realmente realizando essa cerimônia maravilhosa. por que não batizamos criança? Porque a criança não pode responder, por esse requisito, que é se arrepender e crer. Isso é para pessoas adultas, que já têm a consciência, já têm a maturidade, daquilo que está fazendo. Se for possível, peço a congregação para ficar aí perto, para nós orar. Então, Jesus, por esses amados irmãos, e logo após estaremos realmente celebrando essa cerimônia maravilhosa. Para mim é uma honra muito grande, aqui nesta igreja, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, quero agradecer, pelo motivo deste culto, quero te agradecer de todo o coração, por que aqui está na frente, essas amadas irmãs, como esses irmãos, por que eles responderam, realmente aquilo que está na sua palavra. Ele disse que em crer, e for batizado, será salvo. Eu quero pedir por eles, que realmente o seu Santo Espírito, que começou a boa obra, a lhe concluir, até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, aleluia! Pai, toma em tuas mãos, cada um, confirma a tua bênção, em nome de Jesus. Amém! Congregação, pode ser. Né? É um grande privilégio, que pertencei à igreja de Deus, impõe sobre eles também, a responsabilidade, pelo que eu vos exorto a responder, as seguintes perguntas, as seguintes que você já sabe, na classe de Catecum. Chega, Elisâmbia! Chega, Elisâmbia! Elisâmbia, como ministro de Jesus Cristo, eu vos batiço, em nome do Pai, do Filho, Do Espírito Santo Amém Aleluia Gabriel Henrique Como ministro Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Eu vos batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Jesus Irmão Lucas Como ministro do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Eu vos batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Irmã Maria Glória Como ministro do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Eu vos batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Irmã Milena Como ministro do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Eu vos batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Aleluia Glória a Deus Meus queridos, neste instante nós queremos nos dirigir para a igreja que a partir de agora vocês recebam esses amados irmãos como novos soldados de Cristo por essa caminhada que estamos aqui enquanto estamos aqui na terra então a partir de hoje eles são membros da igreja local da igreja visível porque quando aceitou Jesus é membro da igreja invisível aquela que só tem que ver é Deus mas agora não se tornou-se membro da igreja visível eles os amados irmãos fazem parte agora da membresia tendo os direitos de votar ser votado e de realmente ser aqueles que estão prontos para essa caminhada não é? é para o cumprimento desta fraternidade nós agora vamos orar e depois a igreja pode dar a sua destra de comunhão para a glória de Deus é muito importante eu me sinto como que muito honrado agradecendo a Deus não merecendo esse privilégio mas é muito bom nós ficamos emocionados quando vem a palavra de Deus quando vem a palavra de Deus se cumprir que é o batismo a ceia aleluia e a apresentação de crianças foi possível a congregação para nós orarmos desse instante agradecendo a Deus por esse grande privilégio já que realmente nós fizemos toda essa cerimônia eu quero dar a honra ao presbítero Cícero para ele orar pelos irmãos tá bom? faz parte também do que está escrito na palavra de Deus amém vai ter a honra de orar depois da oração eu quero comprometar a cada um aleluia glória a Deus após o que os irmãos receberão seus certificados nós vamos tirar foto vamos desviar a aliança neste momento tão solemne sejam bem-vindos em nome de todo a membresia da nossa igreja sejam bem-vindos como membros dos paixões da igreja vizinho irmãos nossos seja ela amém? que Deus nos abençoe e aparentemente Pai, nós te louvamos nós glorificamos o teu santo nome nesta noite pelo privilégio de podermos presenciar tão grande cerimônia se humilhando da tua igreja que os céus do Deus que a partir de hoje a Deus fazem parte da membresia nesta igreja que o Senhor Deus nos cura de bênçãos que o Senhor nos cura o Senhor de sabedoria e de entendimento da tua palavra e assim ó Deus como eles disseram sim a cada pergunta desta noite sejam obedientes sejam fiéis a tua palavra sejam fiéis Senhor aqueles que o Senhor colocou sobre suas vidas como pastores com Deus como diáconos e como presbíteros abençoe o Senhor poderosamente que onde Deus eles colocarem a planta dos seus pés as pessoas os vejam o Senhor como servos de Deus que onde eles passarem ao Deus o bom perfil de Cristo que o denuncie as suas vidas Pai continue abençoando cada um deles as suas famílias os seus projetos de vida aquilo que ó Deus eles têm em seus corações mas que enxerrem a cor com a tua soberana vontade Obrigado Deus por esta noite tão gloriosa ó Deus assim como no céu também está havendo festas ó Deus somos fracos por cada um dos teus servos que desta noite confessaram publicamente que são teus servos Obrigado mais uma vez por tudo em nome de Jesus que vive e que reina para todo o sempre e a igreja aplaude ao Senhor Deus a depender a cada dia mais de suas mãos quando ele me chamou não fez promessas humanamente convençantes nada que me esquece os olhos apenas disse que me faria um pescador mas pescador de peixes eu sou e na verdade há muitos outros como eu nós pescamos coisas distintas e mesmo que você não sinta sua vida algo vai buscar mas para que esse algo eu conhecesse era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos quando ele me chamou não fez promessas humanamente convincentes nada que me enchesse os olhos apenas disse que me fariam pescador na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de te ter dito necessário fazer nascer de novo quem sabe um dia desses você vai sentir também quem sabe um dia desses você vai pensar também quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz quem sabe o dia o fará mudar de atitude o dia o fará mudar quem sabe o dia o fará mudar de atitude vida ruim e de propósito quando o Senhor Jesus chamou meu coração me sabe o barrigo o barrigo e o o mar A CIDADE NO BRASIL